E gente, daqui a pouquinho no TN1 vocês vão acompanhar que um adolescente de 12 anos foi apreendido pela polícia militar sob suspeita de espancar uma menina de 13 anos. Ela teve os cabelos e também as sobrancelhas raspadas. O motivo dessa barbaridade seria que a adolescente estaria passando informações sobre o tráfico de drogas da região.